Eliminado na última terça-feira, Lucas Fernandes acaba de se envolver na primeira treta fora do BBB18. Depois de dizer que o comentário de Roberta Miranda sobre a participação dele na casa foi agressivo, o modelo voltou a ser alvo das críticas da cantora. Durante a eliminação de Lucas, Roberta escreveu nas redes sociais que se fosse a noiva do empresário meteria um chifre com o melhor amigo dele, e completou a alfinetada com um vá com Deus. Lucas não gostou do comentário, e a cantora voltou a detonar o bonitão nesta sexta-feira. Chateado ele tem que ficar com o mundo e de ter exposto a noiva dela ao ridículo, fazendo ela se sentir traída, constrangida e humilhada. O agressivo foi o que ele fez com a noiva dele em rede nacional. Ele jogou a noiva no lixo para o Brasil inteiro ver, disse a la uestra. Roberta ainda aproveitou para mandar um recado ao bonitão, estou de olho nele e em todos iguais a ele. Que bafão! Apesar de ter achado o comentário de Roberta forte, Lucas disse que não ficou magoado e que entende as críticas. Ele admite que errou e garante que se arrependeu. Não tiro a razão de ninguém. Eu era o papo do momento. Estava ali, exposto, dando minha cara a tapa. Sei que errei, eliminado na última terça-feira.